A Secretaria Municipal de Educação está levando para as escolas do campo, através de uma parceria com a Wi-Fi Brasil, sinal de qualidade para as escolas do campo. Eu vou conversar com a Elson Gonçalves, ele que é coordenador de TI da Prefeitura. A Elson, qual o objetivo deste programa em Barra do Choça? Bom, o Wi-Fi Brasil, ele é um programa do governo federal, realizado pelo Ministério das Comunicações, e tem por objetivo levar a internet de alta velocidade a todas as localidades do Brasil, onde não tem nenhuma ou pouca conexão. Recentemente, o município de Barra do Choça foi contemplado com 18 pontos de acesso à internet, sendo que desses pontos, 15 foram instalados e três comunidades não foram contempladas, devido às escolas terem sido desativadas em gestões anteriores. Bom dia, Estratégica Engenharia é uma empresa que trabalha no segmento de tecnologia com torre e diversos outros segmentos. Atende o Brasil inteiro, certo? Mas já com o nosso programa aqui, é claro, Escola Rural. É um projeto onde a gente está levando telecomunicações e os sinais de internet nas zonas rurais via satélite. Estamos acolhendo com muita alegria mais esta importante ação. Receber o sinal de internet para estas escolas já era importante. E neste momento de pandemia, se tornou de suma importância. Hoje, 960 crianças poderão ser beneficiadas. O primeiro passo foi a instalação dos pontos. Logo em seguida, nós adquiriremos os equipamentos para que possamos, assim que possível, fazer a distribuição da rede para toda a comunidade circunvizinha das escolas. A acessibilidade digital vem num momento importante em que a Secretaria Municipal de Educação trabalha preparando as escolas para a volta das aulas presenciais. Estudantes e profissionais dessas unidades de ensino serão impactados com mais essa ação da Prefeitura em parceria com o Ministério das Comunicações. Prefeitura de Barra do Choça, trabalho e responsabilidade social.